Entusiasmo, civismo, amor à pátria. Alguma das motivações que levaram cerca de 40 mil pessoas a assistir ao desfile de 7 de setembro em Brasília. Uma das atrações mais esperadas da festa foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que em 2012 completa 60 anos. Ainda estava escuro e já tinha trabalhador nas ruas dando os últimos retoques para o desfile de 7 de setembro. O sol mal apareceu no horizonte e o público começou a chegar. De ônibus, de carro, metrô e até de bicicleta. Vale a pena. Todo ano vem e todo ano está aqui. Em poucas horas já era uma multidão caminhando pela esplanada dos ministérios para chegar às arquibancadas. Tinha gente de todo lugar. Gabriel, a namorada e a sobrinha vieram de Minas Gerais para o desfile. A gente veio de Uberaba, nós somos de Minas, a gente quer pegar do início até o fim. É algo que marca a nossa vida, a nossa história, né? E o desfile aqui em Brasília é diferenciado do restante do país. Este grupo de motoqueiros veio de Itu, interior de São Paulo. Uma coisa marcante para o Brasil, né? Então eu acho que é legal. Se todo mundo um dia puder vir compartilhar isso daqui. Eu acho que é uma experiência de vida que você vai levar e vou levar para meus filhos, meus netos e assim por diante. Os mais prevenidos para enfrentar um calor de 30 graus estavam de chapéu, boné e trouxeram até guarda-chuva. Como dona Sônia, de 61 anos de idade e que há 35 participa da festa. É uma maravilha. Moro aqui, vai fazer 36 anos e todos os anos eu venho para o desfile. É muito bonito. Se todo brasileiro pensasse, vinha assistir esse desfile tão bonito. O desfile começou e todo mundo se espremeu para assistir. Mas nem precisava tanto sacrifício. Telões como esse aqui foram espalhados ao longo do gramado da esplanada dos ministérios. E teve gente que curtiu bastante. Acabamos de chegar já fora da hora, né? E também está muito cheio e o telão também está dando para assistir, né? Então a gente prefere ficar por aqui, fora do aperto. Uma das atrações mais esperadas foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que em 2012 completa 60 anos. Fumaça com acrobacias tomaram conta do céu de Brasília. Já veio aquele avião! Nossa! E aqueles aviões são muito legais. Eles dão campainhota e eles dão um cupomim e depois eles caem assim. Eu vou guardar esse negócio do avião para a vida inteira. Fotógrafos registraram tudo. Cada manobra, cada sobrevoo. Dona Marise quer guardar a lembrança para os netos. É uma recordação, né? Vale a pena você vir aqui assistir. É muito bonito. O espetáculo parou Brasília durante algumas horas. Muitos vieram a caráter. Outros vieram com a intenção de protestar. O objetivo era um só, participar da festa. Faço questão de ver um momento importante. Afinal de contas, trata-se da independência do Brasil que está sendo celebrada. E eu tenho orgulho pelo nosso país por essa camisa. E eu tenho orgulho pelo Brasil que está sendo celebrada. E eu tenho orgulho pelo Brasil que está sendo celebrada.